Bolhas Sociais As redes sociais têm sido bastante relevantes para a população em formas de pesquisas, acessar informações e espalhar ideias, influenciando as opiniões de cada um. Porém, precisam ser discutidos os efeitos da filtração gerada por algoritmos utilizados pelas redes sociais, pois estes podem causar exposição, ou não, a vários pontos de vista. A isso foi adotado o nome de bolha social. Notou-se que, nos últimos tempos, as pessoas têm pesquisado e acreditado mais em postagens de Twitter, Facebook, Youtube, etc. do que em notícias divulgadas no rádio, jornal ou televisão. Percebe-se, também, o caso que ninguém hoje em dia quer ouvir uma opinião contrária, podendo dizer que estamos num estado que não conseguimos trocar ideias sobre assuntos mais delicados, porque estamos confortáveis em nossa bolha, e que nos privamos de discutir e ouvir opiniões contrárias. Quando chega um indivíduo com algo diferente para partilhar, recusamos, querendo apenas nos juntar às pessoas que partilham de um pensamento mais parecido com o nosso. Há uma grande correlação entre a diversidade coletiva e individual, apoiando a noção de que, quando usamos as redes sociais, acabamos nos encontrando dentro de uma bolha social. Como tecnologia tem influenciado nossos pensamentos quando recebemos informações novas, divergentes da nossa? Parte 1 – Sociedade, Tecnologia e Política Com as inovações recentes na área de comunicação digital, está cada vez mais fácil nos cercarmos de feeds e timelines, que possuem exatamente aquilo que queremos, desde fotos de gatinhos até notícias que nos interessam. Porém, através de cookies, os websites que acessamos vão coletando informações sobre nós e selecionando este conteúdo, para que vejamos apenas o que gostamos. Nessa terra de mídia digital, tudo é feito para não se perder a atenção do internauta. Nessa situação, as pessoas acabam presas apenas ao que lhes é de acordo, e ficamos presos em uma bolha social. Só vemos o que nos interessa, o que nos convém. Como isso afeta nossas vidas, nosso convívio social? O que podemos fazer para não ficarmos presos nessa bolha? Do ponto de vista social, a bolha priva-nos de receber opiniões alheias de uma forma compreensiva, criando uma barreira cultural onde antes poderia haver diálogo. Porém, a bolha a que todos estamos sujeitos deve ser melhor compreendida principalmente numa época em que o mundo arca como um crescente número de opiniões contrárias, e que, junto a isso, possui uma sociedade despreparada praticamente em todas suas esferas para lidar com essa realidade. No âmbito tecnológico, esse fenômeno surgiu dentro dos anos 2000, em que primeiro fomos expostos ao crescimento dos ambientes virtuais. Sendo assim, é importante analisarmos o quão longe chega a influência das novas tecnologias, pois ainda não se sabe o real impacto que elas nos causam. Mais especificadamente, houve o surgimento de algoritmos seletivos, ferramentas criadas por redes sociais, que mostram conteúdo para o usuário a partir do que ele já demonstrou interagir, e esconde aquilo que lhe demonstra pouco interesse. O que isso gera com o tempo é uma divisão criada artificialmente e fora do poder do usuário. No âmbito político, por se tratar de algo na área de diferenças ideológicas, a bolha social se tornou a mais nova arma no arsenal da divisão política. O termo apareceu muito durante as discussões sobre as eleições eleitorais nos Estados Unidos em 2016 e no Brasil em 2018, e os algoritmos que a tornaram possível estão sendo utilizados no dia a dia. Parte 2 – Bolhas Sociais Filósofos há tempo estudam o conceito e os efeitos das chamadas esferas públicas, termo criado por Jürgen Habermas. A esfera pública, de maneira mais ampla, seria como uma rede de comunicação que se ramifica em áreas internacionais, nacionais, regionais, comunais e subculturais, e que se contrapõem umas às outras. Considerando a opinião desses estudiosos, seria impossível posicionar a mídia social como parte da esfera pública, principalmente pela necessidade de um espaço físico. Já outros conceitos se aproximam do contexto da internet, que forma espaços concretos para o debate de tópicos de interesse público. Além disso, a existência de arenas diversas amplifica o alcance da esfera pública e permite o surgimento de inúmeras arenas. Estudar a circulação de informações envolve analisar os processos através dos quais as informações são passadas, de um indivíduo ao outro, ou de um grupo de pessoas ao outro. Trata-se de um processo complexo, em especial em espaços como aqueles providos pela mídia social, na medida em que diferentes atores podem produzir, consumir e fazer circular com conteúdo na rede. Em termos estruturais, uma rede social possui algumas características próprias, como a tendência à grupabilidade e os buracos estruturais. As redes sociais tendem a criar grupos coesos, com uma densidade relativamente alta de conexões. A probabilidade de uma nova conexão ser criada dentro dos grupos é maior do que a probabilidade de uma nova conexão ser estabelecida fora dos grupos internos da rede. Por conta da coesão interna desses grupos, a informação compartilhada pelo grupo tende a ser homogênea e, frequentemente, redundante, pois os nós dentro do grupo têm acesso às mesmas fontes que trocam e reforçam o mesmo conjunto de informação. Uma consequência dessa característica é o compartilhamento de informações redundantes entre si, devido à ausência de conexões que estabeleçam ponte entre os grupos isolados. Nesses casos, é possível identificar a presença de buracos estruturais na rede, onde há carência de conexões entre os nós. Grande parte das ferramentas de mídia social hoje está baseada em algoritmos que buscam construir relevância para o que é publicado através da participação da própria rede. Ferramentas como o Facebook realizam uma espécie de curadoria do conteúdo, através de algoritmos que decidem o que vai ou não ser mostrado para a rede. Muitos desses filtros estão baseados em processos de filtragem social, onde a própria rede dá visibilidade àquilo que considera importante, enquanto despreza aquilo que não é. Numa palestra TED em 2011, a iPrazer diz, o seu filtro bolha é o seu próprio, pessoal e único universo de informação com o qual você vive online. E o que está no seu filtro bolha depende de quem você é, e depende do que você faz. Mas a questão é que você não decide o que entra, e mais importante, você na verdade não vê o que fica de fora. Na época da palestra ainda era nova a ideia de algoritmos ditarem o que aparece em nossos feeds. Hoje isso é a norma, desde redes sociais até sites de notícias não possuímos controle sobre o que aparece ou não em nossos acessos. O que possuímos são apenas opiniões, que quando cercadas apenas de aprovação, se tornam certezas. É a natureza do homem se rodear de gente que partilha das mesmas opiniões. E com as redes sociais isso se tornou ainda mais fácil, escolhendo viver pensando que todo mundo na Terra se parece conosco. Essas redes entram de tal maneira em nossas mentes que podem até sugerir coisas que eles acham que você acharia interessante, como seus hobbies, interesses e opiniões políticas. O resultado é o que chamamos também deste filtro bolha, onde sua timeline é cheia de opiniões partilhadas. Estes filtros têm o poder de nos colocar mais conectados ou mais isolados. A bolha social surge no momento em que estes filtros geram um grupo coeso de integrantes, que compartilham informações entre si. Dentro do grupo ocorre um eco, onde um membro da bolha compartilha conteúdo de interesse para os outros membros. E através do algoritmo, é este conteúdo que acaba indo para os feeds e timelines de outros membros da bolha, que compartilham o conteúdo novamente. Isso gera um ciclo onde não há informação divergente que entra em circulação dentro da comunidade, o que pode causar no mínimo desconhecimento e no máximo desinformação e alienação. Parte 3 – Ética algorítmica O que estaria faltando no meio disso tudo é uma ética algorítmica. Da mesma forma que jornalistas possuem um código de ética, que dita a forma pela qual eles devem realizar seu trabalho, isto é, visando uma posição neutra e complexa dos temas abordados, também se torna necessário que programadores criem sites que permitam o acesso às informações da forma mais neutra possível. Porém, o que preocupa os empresários, donos de redes sociais na internet, é apenas o clique, a visualização, o que gera lucro, e não garantir a troca de informações e experiências discordantes. Os efeitos disso acabam por sair da internet e criam efeitos na vida cotidiana. Não tendo os dois lados da história, ou tendo suas opiniões completamente apoiadas nas redes sociais, as pessoas tendem a ver suas opiniões como verdades absolutas. Isso entra em choque quando vamos no convívio social, pois não estamos mais protegidos em nossas bolhas. O colega de trabalho não concorda com você? Obviamente ele está errado, é um lunático, ou um extremista, pois afinal todos seus amigos concordam com você. E é esse o grande desafio no qual se encontram programadores hoje em dia. Se são os usuários que escolhem o que clicam, como garantir que recebam o que querem sem faltar com a ética? Será necessário estabelecer normas nesse tipo de algoritmo, que no futuro deverão ser comuns para garantir a estabilidade das comunidades virtuais, mas que no momento fazem grande falta. Bolhas também têm os seus benefícios. Fazer parte de um grupo que tenha objetivos similares ajuda a pessoa a se sentir confiante e mais certa do que pretende fazer. Em dois artigos relacionados ao projeto Genoma Humano, os escritores tinham o seguinte a dizer sobre as bolhas. Observações casuais do desenvolvimento de projetos e empreendedores de larga escala mudaram nossa hipótese de que as bolhas constituem um elemento essencial nos processos sociais e na dinâmica da sociedade como um todo. Acreditamos que as bolhas são onipresentes nos assuntos humanos, fornecendo forças condutoras fundamentais para o curso de ação da sociedade. Nisso, elas fornecem uma importante contribuição positiva para a sociedade. Essa visão é uma afirmação um pouco paradoxal, porque as bolhas são geralmente entendidas como ruins. A grande diferença é que, no passado, havia maiores condições de entrar em contato com opiniões divergentes. Quem definia essas bolhas eram pessoas, grupos, redes. Hoje, são algoritmos que se encontram fora do alcance do usuário e que, sem ele perceber, vão formando uma bolha em volta dos seus interesses. Torna-se, então, muito importante que nos demos conta dessas bolhas sociais. É apenas com a constante busca de informações que podemos formar nossas opiniões sem ficarmos presos no eco de nossos interesses. Talvez a formação dessas bolhas seja um efeito inevitável dos avanços tecnológicos, mas isso não quer dizer que tenhamos que ficar presos dentro delas. Oi, meu nome é Lucas. Obrigado por assistir esse vídeo. O texto desse vídeo foi escrito com a ajuda dos meus colegas Giovanni Fernandes e vice-lela de Jesus André João. Agradeço aos dois pela ajuda nesse projeto, que influenciou muito do que eu estou estudando agora. Então, sem esse texto, eu não estaria indo para onde eu estou indo nos meus estudos. Aí na tela vocês podem ver uns vídeos maneiros. A música que vocês estão ouvindo foi composta por mim. vocês podem encontrar ela no SoundCloud. Até mais!